Olá, caminhantes, bom dia! Sejam muito bem-vindos. Mais um dia de vídeos para nós aqui do canal, mais mensagens, mais recados, mais orientações da espiritualidade. Seja bem-vindo mais uma vez. A você que está chegando agora e que foi indicado por alguém do canal, alguém que já está seguindo e que falou com você, olha, vai lá, de repente vai ter um recado para você. Ou foi o próprio YouTube que colocou lá, né, que disponibilizou o vídeo e, de alguma forma, te chamou a atenção, seja como for. Se você veio hoje, é claro que não é todo dia que a gente tem tempo e nem toda hora que a gente está com vontade de ouvir alguma coisa. Mas, se por algum motivo você foi direcionado a chegar aqui, eu fico grata e te convido a ouvir até o final. Hoje a gente vai estar trabalhando com esse oráculo que se chama Believe in Your Own Magic. Acredite na sua magia, acredite na força que você tem. E é isso que a gente vai ver hoje. Quais são os recados que a espiritualidade tão amorosamente traz para a gente. Às vezes é um amorosamente, mas de um jeito, assim, meio pedrada, sabe? Tem dia que eles estão, parece que, mais bravos na maneira de colocar as coisas, mas é como uma mãe quando chama atenção. A vida, às vezes, traz umas bordoadas para a gente, mas a gente sabe que precisa aprender, né? Bom, eu vou abaixar um pouquinho aqui porque eu quero que vocês vejam as cartas, né? Ali, hoje, o nosso cenário está com os dois gatos que simbolizam a nossa intuição. Então, talvez você até já saiba muita coisa daquilo que será dito aqui hoje, daquilo que vai ser colocado por eles, porque, de alguma maneira, isso já está vindo para você. Você está percebendo que tem alguma coisa diferente, né? Mas, vamos lá. Carta das Flores, seja honesto com você mesmo. A Carta da Árvore, deixa ir. A Carta Lavanda, surpreenda você mesmo com amor. Biblioteca, tome o controle de volta, pegue o controle da sua própria narrativa, né? A gente vê aqui, ó, que tem uma mão, né? Como se fosse uma marionete, né? Na verdade, o livro aberto aqui simboliza a sua vida e está te convidando a retomar o controle da sua vida. Não é exatamente a mesma coisa, porque cada carta traz uma mensagem, mas a energia dessa carta me trouxe aqui agora a energia do set, que é o arcano maior do carro, pedindo que você retome as rédeas da sua carruagem, do seu carro, o controle da sua vida, né? Aqui tem a Carta da Poção, lembre-se de praticar o amor próprio. As vezes a gente está tão preocupado de fazer coisas para atrair situações e pessoas para a nossa vida e a gente se esquece de fazer as coisas, olha, uma poção, né? Um banho de ervas, alguma coisa para a gente mesmo, né? Para atrair aquilo que a gente quer e que a gente merece naquele momento. Aqui a gente tem a Carta do Mural, seja você a sua primeira e principal prioridade. A Carta da Princesa, você pode ser a sua própria cavaleira aí, né? Você que vai se defender. Carta da Torre, desplugue da tomada, relaxe por um período, solte, né? Tire um tempo para você. A Carta do Vilão, você sempre pode reescrever a sua história. A gente vê aqui a menina com uma pedra, né? Querendo esmagar aqui essa concha que está soltando uma música. É meio que assim, se a vida não está tocando a música que você quer, muda, muda o disco, né? Muda, dá uma girada nessa história e faça um processo diferente. Você que vai dançar conforme a música ou você vai colocar uma música que tenha a ver com aquilo que você quer viver, né? E a Carta da Espada pedindo para você fazer uma mudança. Bom, vamos entender esse processo todo aqui. A Carta das Flores, né? Olha só, é como se essa menina estivesse tampando a boca. Vocês, né gente? Aqui a gente está simbolizando vocês. Como se você estivesse tampando a boca. Tipo assim, eu quero falar alguma coisa, mas eu não posso. Eu não posso expressar verdadeiramente aquilo que eu quero. E está pedindo então que vocês sejam honestos consigo próprios, né? Às vezes a gente faz um grande desserviço a nós mesmos quando a gente não é verdadeiro com a gente. Tem alguma coisa que você, no fundo, sabe que é verdade. No entanto, você continua a ignorar essa situação, a mentir para você mesma, né? Porque às vezes é mais fácil. É mais tranquilo eu fingir que não está acontecendo nada do que eu ter que tomar uma providência. Mas as coisas mudaram. Agora a espiritualidade traz que é hora de você encarar a realidade. Mesmo que isso faça você se sentir desconfortável. Porque é claro, todas as vezes que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente se sente desconfortável. Então não importa o que aconteça. Não será tão ruim quanto você pensa. Aqui está meio que aconselhando que você crie coragem, que você saia dessa energia de continuar fazendo aquilo que os outros esperam. A carta da árvore a gente vê, né? Que é como se vocês estivessem aqui em frente e essa árvore está queimando. E aqui o que eu vejo, esse queimar aqui como se fosse uma dor. Você frequentemente assume a dor dos outros. E antigamente você sempre pensava, não, eu tenho que ter empatia por essas outras pessoas. Poxa vida, minha vida é tão melhor, o que me custa, né? Mas hoje em dia você já não está tão certa se o caminho é esse, de abrir mão daquilo que você quer para sempre fazer aquilo que os outros esperam. Às vezes parece que as pessoas estão desejando as emoções em você, mas não dão nada em troca. Você está sempre se doando, está sempre fazendo pelo outro, mas tem a sensação de que quando é com você, a coisa não flui do mesmo jeito, né? É estranho, mas você sente que se de alguma forma você deixa de fazer pelos outros, aí você que está sendo egoísta. Mas não é. Você percebe que não está tendo nada em troca. Às vezes você se sente como se tivesse herdado a dor dos que vieram antes de vocês, né? Dos ancestrais de vocês, coisas da família. E essa é, de uma certa forma, a permissão que você esperava até agora para que você possa deixar essas dores irem embora. Afinal, a sua vida é sobre você, não sobre o que os outros esperam que você carregue para eles. Que você não carregue esse peso, esse fardo. A carta da lavanda pede que vocês se cerquem de pessoas que vocês sentem que são as melhores para a sua vida, né? A gente sempre tem aquele amigo, aquela pessoa que a gente gosta, aquela pessoa que a gente confia. E pode ser que você tenha se distanciado muito dessa família que você escolheu. Observe bem, não da família que você herdou, da família que você escolheu. Amigos, pessoas queridas para você. Então, está na hora de você trazer de novo essas conexões, trazer isso para perto de você. E, principalmente, tomar conta dessa história, né? Assumir o controle da sua narrativa. É como se muitas pessoas estivessem constantemente dando ordens na sua vida. Elas pensam que podem guiar você, controlar os seus movimentos. E você precisa dizer não a essa manipulação, tá? Olha aqui, a carta está como se estivesse manipulando. Mas, aqui está dizendo que essas histórias que tem dentro de você, podem transformá-lo numa outra biblioteca, pronta para entrar em erupção. Ou seja, vocês podem reescrever a história de vocês, mas com a sua mão, com a sua caneta, e não com alguém tentando controlar cada passo seu e controlando aquilo que você deve ou não fazer. Porque isso já te traz tristeza. Hoje em dia, você não quer. E por isso é necessário que você seja honesto com você mesmo. Por isso, a carta da poção pede que você pratique amor próprio. Cuidar de você mesmo. Você nunca fez isso totalmente. Ou, de uns tempos pra cá, você começou a deixar isso pra lá. Às vezes, você, durante a vida, cuidou do pai, da mãe, da tia, da madrinha, dos filhos, do marido, da casa, dos colegas de trabalho. E agora você precisa voltar pra esse caminho certo, que é se apoiar. Você cuidar de você. Podem ser pequenos gestos, grandes gestos. Pode ser parar um pouco, ter um tempo pra tomar um banho, né? Com calma. Ouvir uma música, assistir uma série que você quer. Organizar o seu armário, organizar a sua vida, né? Antes que isso fuja do seu controle, tá? A carta do mural pede que você seja a sua primeira prioridade. Seja com o que for que você estiver lutando nesse momento, coloque-se em primeiro lugar. Acima de qualquer pessoa. Quando você tá num avião, por exemplo. Quando você ouve lá a comissária de bordo trazendo que, olha, em casa... Ela vai dando as informações, né? O cinto de segurança tá aí do seu lado, você deve afivelar. A sua bagagem tem que ficar embaixo da cadeira. Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente acima de sua cabeça. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você antes de ajudar alguém. Até mesmo uma criança. A gente acha que tem que socorrer primeiro a criança? Não. Aqui pede que a gente coloque na gente. A ordem é essa dentro do avião. Pra depois você socorrer quem tá do seu lado. Então, isso quer dizer que se você não se certificar que o seu tanque, o seu reservatório de energia, sabe? Tá suficiente pra que você possa também doar algo pra outra pessoa, não vai fluir. Então, seja corajosa o suficiente pra admitir quando você precisa, às vezes, dar um passo atrás antes de acudir às demandas dos outros. Então, trabalhe pra garantir primeiro que você fique bem. E eu sinto que nesse momento você não está. É por isso que você tem que abrir mão e fazer as coisas pros outros. Às vezes, também, a gente fica esperando demais que alguém apareça pra nos socorrer. E aqui fala, você tem o poder pra ser o seu próprio cavaleiro. Você pode estar numa situação difícil, da qual você deseja escapar nesse momento. Quem de nós que não, né? Mas tenha certeza, a espiritualidade traz que você tem um poder interno pra perseverar. Pra continuar firme. Pra insistir. Porque, no fundo, depois de tanta coisa que você já viveu até agora, você sabe que você não vai ser resgatado por nenhum príncipe numa armadura brilhante, num cavalo branco, ou um nobre cavaleiro, né? Não. Você tem o seu próprio escudo. E você tem a sua espada. E você tem todos os deuses, e a espiritualidade, e os anjos, e toda a vida ali, o universo, pra te ajudar nesse momento. Além dos seus amigos da Terra, a sua família. Ah, não, rei, eu não posso contar com ninguém. Hoje eu sinto que sou eu por mim mesma. Ok. Então, ainda assim, você tem o seu escudo e a sua espada, que te permitem ir atrás daquilo que vocês querem. Engraçado. Essa meia calça aqui, não sei se a maioria de vocês já assistiu a um filme. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Era um homem numa cadeira de rodas, e a menina chegava pra cuidar dele, depois de um acidente, um rapaz de uma família muito rica. Eu acho que não é quem eu era antes de você, não. Eu acho que é outro nome, mas não sei. No final das contas, eu não posso contar o final do filme, mas enfim. Ela ganha essa meia dele, uma meia de abelhinha, assim. E aí ele quer que ela se torne forte, que ela vá atrás. E ela realmente, à medida que ela vai convivendo, ela vai vendo a força que ela tem. Aliás, o filme é maravilhoso. Vale a pena assistirem. A carta da torre pede que, nesse momento, realmente você tire um tempo pra você. Eu já tinha dito isso aqui, né? Tá dizendo que é hora de você dar um passo atrás e passar um tempo de qualidade, seja com... Cadê a carta aqui, ó? Com as suas melhores amigas, com você mesmo, seja ver vídeos de yoga no YouTube, fazer uma meditação guiada, ler um livro de um gênero diferente que você costuma ler, dar uma caminhada de manhã pelo seu bairro, descobrir lugares que você nunca nem esteve antes. tirar um tempo necessário pra recarregar as baterias, né? É como se você estivesse se dando o devido valor e o devido respeito nesse momento. Já que você faz isso por todo mundo, por que não fazer por você mesmo, né? Aí eu vou deixar essa carta aqui por último, porque eu ainda quero falar dessa outra aqui com vocês. A carta da espada tá pedindo pra vocês fazerem uma mudança. A menina, que no caso aqui tá simbolizando cada um de nós, tá na frente do espelho com uma espada, cortando o cabelo e a gente sabe, né? Principalmente... Os homens hoje em dia já usam cabelo grande também, mas pras mulheres o cabelo é a moldura do nosso rosto, é aquilo que deixa a gente feliz, né? Quando a gente tá com o cabelo pintado, arrumado, sei lá, escovado, encaixado bonito, a gente se sente mais feliz, porque a gente gosta disso, né? E aqui ela tá radicalizando, ela tá cortando. Então, tá propondo a vocês, a vida tá propondo a vocês uma mudança grande nesse momento. Então, tem uma grande mudança de vida dentro de você e você tem pensado nisso há algum tempo. Esse é o sinal que você precisava pra acreditar nos seus instintos, na sua intuição, dar esse salto, quer você esteja pensando no básico, que é cortar um cabelo, ou encontrar um trabalho que seja mais adequado, fazer uma viagem, trocar de cidade, mudar radicalmente de área, começar um projeto novo na sua vida, seja o que for. Aqui tá aconselhando vocês a fazerem isso com confiança. E por que eu deixei essa carta por último aqui, né? Justamente porque ela propõe que você é a autora da sua história. Se a gente já tinha visto aqui, né, que vocês devem, nesse momento, tomar o controle da sua narrativa, não deixar que ninguém fique como se fosse uma marionete aqui, cuidando da sua vida, se ninguém tá com o controle da sua vida, mais o motivo, o controle tá nas suas mãos. Renata, mas que atitude radical, pegar uma pedra pra quebrar a pobre da concha, que tá soando uma musiquinha aqui, bonitinha, mas, de repente, essa não é a música que você quer ouvir. Você tá disposto ou disposta a viver uma nova história, né? Tá tocando uma música clássica, você quer dançar um samba. Tá tocando um samba, mas você prefere um bolero. Tá tocando um bolero, você quer um funk, um ritmo latino, seja o que for. Você tá trabalhando com uma área, mas você quer outra. Você tá morando numa cidade com o objetivo de estar em outra. Você tá morando numa casa com pessoas que não dizem respeito a você, que não ressoam mais com a sua verdade. Seja o que for. Tá na hora de você reescrever a sua história, viu? E bora lá. Vamos ver o que esse baralho traz pra nós. A primeira carta é que tem um final feliz pra você aqui, ó. Tem um arco-íris dizendo que não há por que você se preocupar. Preocupar pra quê? Se tem uma espiritualidade maior guiando você. Se são os seus anjos, os seus orixás, os seus guardiões, os seus ciganos, seja o que for, eles estão aqui. E tá dizendo, então, que não há por que se preocupar. Mesmo porque vem uma solução de paz pra sua vida. A mesma energia do arco-íris que tá aqui. O seu pote de ouro tá logo ali. Mas depende de você se dispor a fazer as mudanças, de você reassumir o controle da sua vida, de você lembrar de praticar o amor próprio, de retomar, né, o controle e de apagar isso tudo que te faz mal. Lembra que nós começamos lá em cima com a carta da flor, dizendo que você precisa ser honesta com você mesmo? Se não é isso que você quer viver, então tome uma atitude. A espiritualidade já veio trazendo o que está do seu lado, que vai te orientar, que vai te guiar, que vai trazer a você oportunidades e que vai te ajudar nesse processo. Mas é necessário que você se coloque como principal prioridade, como primeira prioridade nesse aspecto, tá certo? E aqui vem também que a situação vai melhorar. Mas e a sensação que eu tenho, Renata, de que nada tá acontecendo? Você falou tudo, é só uma sensação. A coisa vai acontecer, a coisa vai fluir, mas lembre-se, alguns passos estão nas suas mãos. É necessário que você se desplugue, que você tire um tempo pra você relaxar. É necessário que você faça o processo de mudança na sua vida, pequeno que seja, como um corte de cabelo ou radical, de sair de casa, de trocar de trabalho, de entrar num outro curso, de mudar de país. Lembrando que você precisa ser honesta com você mesmo ou com você mesmo aí, né? Que você tem que se colocar como prioridade nessa história. A mudança é sua. Mas é você que vai determinar se você quer reescrever essa história ou não. Você não tem que preocupar com os outros. A gente já viu que durante muito tempo você ficou preocupada com tudo aquilo que precisava fazer, com todos os agrados que você tinha que fazer pra todo mundo. Você frequentemente assumiu a dor dos outros, né? E até por essa questão de empatia, você nunca teve tão certa se, ai, será que eu tô agindo errado? Você sempre achava que não. Não, eu tenho que fazer isso pelos outros, sim. Mas aí você começou a perceber que tudo que você fazia, você não tinha em troca, né? Não tinha porquê. Então a espiritualidade tá te dando essa liberdade de deixar essas dores irem embora. De assumir o comando da sua vida. De assumir aqui a história, de construir uma nova história pra você. De retomar as rédeas. De retomar aqui, ó, o controle da sua própria narrativa. Porque aí você vai estar nesse momento tendo amor próprio, cuidando de você como ninguém nunca cuidou. Você é que vai ser o papel do cavaleiro. Você é que vai se resgatar do alto da torre. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de motivos e nem de ventos pra voar. Porque você é capaz de fazer isso. Uh, falo mais nada, né? Foi pra mim e foi pra cada um de vocês. Eu espero que vocês coloquem isso em prática. Lembrem-se que vocês são autores da própria história. Responsáveis pela felicidade de vocês. E é o que eu desejo pra cada um. Obrigada pelo carinho de estarem aqui. Um beijo grande no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, CIDEA. Tchau, tchau.